E atropelar o motoboy Ailton Luiz Aleixo Coutinho, de 23 anos, em Campina Grande. Ele foi morto após uma discussão de trânsito no bairro das Malvinas. Acompanho os detalhes com o meu querido Gabriel Barbosa. Pois não, Gabriel Barbosa? Há seis anos, a família do Ailton Luiz espera por justiça. Ailton foi mais uma vítima da violência do trânsito, da imprudência e da intolerância. Mas antes da gente relembrar esse caso, que aconteceu em 2018, nós vamos conhecer, sob a ótica da família dele, quem era o Ailton. Que ao meu lado está a mãe dele, Dona Maria. Dona Maria, é um momento que você abriu o coração e falasse sobre quem era seu filho dentro de casa. Meu filho era um filho nota 10. Era um filho que você podia contar com ele pra tudo. Nunca ele dava não. Ele nunca dava não pra gente. E assim, eu queria justiça, não queria que fizesse nada de mal com o senhor Gilberto, mas que a justiça fosse feita. Porque ele tirou uma vida. E foi de uma maneira terrível. Eu não desejo nem pra um pior animal o que ele fez com o meu filho. Pronto, eu só quero reclamar por justiça. Não vai trazê-lo de volta, mas alivia mais o coração. São seis anos de saudade. É, seis anos. A falta dele é muito grande, a ausência. Chega esses momentos do ano, por exemplo, Natal. Essas datas comemorativas bem específicas. O sentimento aflora mais uma vez, não é de saudade? Com certeza. Sempre falta mais um. Esse senhor, ele tirou um pedacinho de mim. Tirou um pedacinho de mim, eu não tenho mais alegria. Mas, quando eu ver ele pagar pelo que ele fez, eu vou sentir mais aliviada. Mesmo não trazendo a Ayrton de volta. Mas, pra mim, é um alívio. Ele tava fazendo a última entrega. E era costume dele, quando ele saia do trabalho, ele ia pegar a minha cunhada no trabalho dela. Os dois trabalhavam à noite, né? E minha sobrinha ficava aqui em casa com a gente, desde pequenininha. Ela não tava conseguindo conversar com ele, entrar em contato, né? E pediu pra que eu tentasse ligar. Tentei várias vezes, só chamava. Mas, eu continuei insistindo. E, próximo a 11 horas da noite, mais ou menos, atendeu um senhor. Eu perguntei quem era. Ele disse que era vigilante de segurança lá do hospital de trauma. Aí, eu perguntei, pedi informações sobre a Ayrton. E ele disse que não podia dar. Que a gente fosse até lá e procurasse assistente social. Aí, eu não disse nada em casa, né? Não sabia qual a situação. Eu só disse ao meu irmão mais novo. Chamei ele pra gente ir até lá, entender o que tinha acontecido. Chegando lá, a gente entrou na sala da assistente social. E ela falou que ele havia falecido com um impacto. Quando a Samu chegou, ele já estava sem vida, né? O impacto foi muito forte. Causando traumatismo crâniano nele. Tudo isso aconteceu fruto de uma discussão no trânsito, não foi? Exato, exato. Foi uma discussão de trânsito. Que, pelo que nós sabemos, se iniciou ali pertinho do girador que vai para o hospital de trauma. E finalizou, né? Onde aconteceu o acidente foi na Rua Linda, próxima à panificadora. Que a justiça seja feita, né? Pra ver que esse país tem um pouco de justiça, né? Pra não ficar uma situação que todo mundo fica andando inseguro, em cima de duas rodas. Porque, como tinha meu filho, tem muitos outros mototregadores, né? Eu tenho outro filho também pequeno e menor, o caçula, que é também mototregador, né? E Deus, eu digo, o que aconteceu com ele é meu. Tudo pra mim também aqui na minha casa é ele. Depois do fato ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2018, a família teve um encontro na justiça com o acusado em 2020, no final de janeiro de 2020. Apenas agora o caso voltou a ser julgado. O julgamento está programado para esta quarta-feira, às 9 horas da manhã. Às vezes as pessoas falam, ah, mas por que a TV mostra esses casos que acontecem e tal? Imagina aí se não fosse a TV, se não fosse nós aqui comprando essas brigas, dando vez às famílias que sofrem problemas, às famílias que têm pessoas assassinadas, que têm pessoas mortas. Imagina aí se não fosse a imprensa, o programa, para dar vez ao povo para falar. Onde é que o povo ia cobrar? Onde é que ia cobrar? Quem quer cobrar a justiça ia cobrar aonde? A você, ah, eu não vou ligar na TV, por que isso, por que aquilo, por que? É o que a gente tem que fazer, é dar voz a essas pessoas. É dar voz a essas pessoas, é pressionar, é cobrar, é dizer o que está sentindo, é mostrar a cara de quem faz coisa errada, é mostrar alguém que está foragido, que através da TV o povo vê ele, reconhece e diz a polícia. É falar da dor que uma família está sentindo, para ajudar, principalmente num júri, que acontece que muitas vezes poderosos cometem crimes, colocam os melhores advogados, e estão certos, mesmo advogado é pago para isso, tem que trabalhar. E aí que tem um trabalho da imprensa que ajuda no convencimento daquilo que é real. A imprensa, ela ajuda a esclarecer a luz da verdade. Quando os jurados, eles vão participar lá de um tribunal do júri, que muitas vezes ficam encantados com as tribunas, porque tem caso que vai acontecer no tribunal do júri, que vai lá um advogado, que você fica assim, caramba, a culpa foi da vítima, porque o cara é tão bom de argumento, e está certo, ele tem que usar aquilo que tem a favor dele, que é o argumento, que é a inteligência que Deus deu. Mas imagina se não fosse o jurado lá sabendo, eita, eu vi isso na imprensa, eu vi uma mãe chorando, eu vi um pai chorando, eu vi como foi que aconteceu, eu lembro da repercussão que teve, e eu sei que se deixar esse camarada solto, ou se ele ficar impuro e do jeito que fez com um, faz com o outro, não é verdade? Não é verdade, minha gente? Eita, cada caso, e nessa Paraíba tem muitos casos envolvendo acidentes de trânsito, que estão ali, caladinhos, engavetados, ou você pensa que não? Faça um esforço aí de reflexão, de pensamentos, de quantos casos já aconteceram nessa Paraíba, de covardes que utilizam, assim como você utiliza, um revólver, uma pistola, uma faca para matar alguém, o carro também é uma arma poderosíssima, do mesmo jeito. 7h20 agora, ó, eu quero falar com você.